Música As comissões são órgãos técnicos constituídos por quatro vereadores, sendo um presidente, um relator, um vogal e um suplente. Ela pode ser tanto de caráter transitório ou de caráter permanente. As comissões são responsáveis para emitir pareceres, para representar a Câmara e também para proceder a algum tipo de investigação, isso de acordo com a deliberação do plenário. Hoje, na Câmara Municipal, há 19 comissões parlamentares e o presidente da Câmara é o vereador que não pode participar de nenhuma dessas comissões. Lembrando que, a cada dois anos, de acordo com a renovação da mesa diretora, elege-se também outros membros para as comissões. No programa de hoje, nós vamos conversar com o diretor do Departamento Legislativo, o departamento que é responsável para auxiliar o vereador na elaboração dos pareceres. Eu convido você para entrar no Departamento Legislativo e ficar por dentro de todo o processo de elaboração e tramitação desses pareceres. Vem comigo! E eu estou aqui no Departamento Legislativo para mostrar para vocês a equipe de trabalho que auxilia os vereadores na elaboração dos pareceres. E o diretor do departamento, o Guilherme, vai explicar para nós qual é a importância dessas comissões. As comissões têm função de exalar os pareceres nos projetos e fazer serviço a essa Câmara também. Ou seja, quando eles são solicitados através de um requerimento, ou através de uma solicitação de iniciativa popular de alguma pessoa de fora. Então, eles fazem esse serviço, tanto na Câmara, eles aparecem na Câmara, como vão a campos perante algum pedido da sociedade. Guilherme, e quem é que escolhe os membros para compor essas comissões? Eles são escolhidos através de votação. Sempre quando há mudança da mesa diretora, as comissões são renovadas. Então, são escolhidos através de votação. E um parecer que vocês emitem aqui junto com a comissão, qual que é o grau de importância dele quando ele é discutido lá no plenário? Certo. O que são? Porque os projetos têm o parecer da procuradoria e têm o parecer das comissões permanentes. Então, lá no momento da votação, no momento da discussão do projeto, é lido e apreciado o parecer das comissões. Então, é através deles que os vereadores emitem as suas opiniões, emitem os seus votos. Então, durante o plenário, os parecer das comissões que são discutidos. Bom, e agora nós vamos acompanhar o trabalho de uma comissão. Uma comissão que ela fica estritamente aqui dentro da casa e uma comissão que ela vai lá a campo para buscar auxílio para a elaboração dos seus pareceres. Vamos comigo acompanhar uma dessas reuniões. Membros da comissão de justiça, legislação e redação estão reunidos aqui, na sala JK, onde eles estão estudando alguns projetos para emitir parecer. Este parecer, ele é encaminhado lá para o plenário, onde serão levados a conhecimento dos vereadores. Vereador Samuel, a comissão de justiça, legislação e redação é a única comissão da casa que emite pareceres em todos os projetos. Independente se o projeto é orçamentário, se ele é da educação, precisa ter alguma especialização, alguma especialidade para emitir esses pareceres, ou melhor, para fazer parte da comissão? Não, de maneira alguma. Qualquer vereador, que ele seja eleito entre os próprios vereadores, ele pode participar de qualquer comissão. E também ele não precisa ter nenhuma formação acadêmica para participar de nenhuma comissão. Haja visto que nós temos o departamento legislativo que dá o aparato a todas as comissões, principalmente a comissão de justiça, legislação e redação. E o que vocês discutem aqui durante o bate-papo, durante a conversa, durante a análise dos projetos? Primeiro passo, a comissão busca legalidade, onde não deverá ter vício de iniciativa, que o autor, poderá talvez ser o vereador, ele não pode trazer gastos a respeito de um projeto desta altura. Agora, se for do executivo, nós sempre passamos o parecer entre os três componentes da comissão, na verdade são quatro componentes, mas os três que assinam o parecer. Então é o presidente, relator e o vogal. O suplente, ele assume assim, se não tiver presente ou estiver de licença o vereador que faz parte da comissão. E se o projeto for de autoria de um dos membros da comissão de justiça, legislação e redação? É por isso que tem o suplente, né? Na verdade, vamos supor, o vereador Franco está com um projeto. Ele é relator da comissão de justiça, legislação e redação. Se ele é o autor da proposta, o suplente assuma a vaga dele como vogal para assinar o parecer, porque o interesse é dele. Claro que ele está trazendo um projeto para a comunidade berabense, assim como tudo sabe que nós trabalhamos para criar leis, aprovar projetos, fiscalizar, e é isso que o vereador tenta buscar no seu trabalho dia a dia. Vereador Franco, durante a discussão para a elaboração do parecer, a comissão não entra num acordo, ela não, não, um fica a favor do projeto, um projeto é inconstitucional, o outro fala, não, ele é inconstitucional. Como é que vocês chegam para chegar num acordo e emitir o parecer para ser levado lá para o plenário? Olha, quase na totalidade das vezes, a gente tem a oportunidade aqui de esgotar todas as dúvidas, de discutir, de debater, de analisar toda a documentação que consta no projeto para saber se ele compõe a constitucionalidade ou se ele infringe na inconstitucionalidade. Então, assim, na maioria das vezes existe esse consenso, a gente entende, os vereadores que fazem parte da comissão entendem de forma igual. Mas, no nosso regimento interno, ele prevê que se, por acaso, um membro ou dois membros, ou quem quer que seja da comissão, entender diferente que, por exemplo, é constitucional, um entende que é constitucional, outro entende que é inconstitucional, há a possibilidade de fazer dois pareceres. E aí, quem quiser assina o constitucional e quem quiser assina o inconstitucional. Ah, mas qual vai prevalecer? Prevalecerá aquele que tiver duas assinaturas, porque a comissão são três que assinam. Se um tiver uma assinatura e o outro tiver duas, no plenário vai ser prevalecido o que tiver duas assinaturas. Mas lá no plenário, então, são lidos os dois pareceres? É colocado que teve divergência dentro da comissão de entendimentos, apresenta, com certeza vai ser lido, até porque o vereador que posicionar contra, mesmo que ele não tenha as duas assinaturas, ele vai querer que fique registrado na casa que ele posicionou contra. Então, é lido, porém, prevalece aquele com o maior número de assinaturas. A informação muda o mundo, muda tudo. Só ela transforma o hoje e constrói o amanhã. A informação guia, orienta, sinaliza. Informação é um instrumento que faz valer a cidadania. Só ela compartilha soluções, cria a opinião, faz pensar, refletir, reinventar. A informação gera conhecimento, algo que ninguém nunca vai tirar de você. A partir de 6 de abril, TV Câmara, o novo canal de informação do cidadão que transforma o Beraba. Eu sou a Graziela Feliciano, nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, sou responsável pelo programa Saúde na Escola. Nós trabalhamos em todas as escolas do município, escolas ICMEIs. Fizemos avaliação antropométrica das crianças, que é PESAM de todos os alunos. Promoção da alimentação saudável através de educação nutricional, fazemos teatros. Trabalhamos temas relacionados à alimentação com todas as crianças. Ana Luíza. Eu gosto de batata e ovo, carne, frango e gosto. Olá, eu sou a Peppa. Eu gostava de comer o lanche da escola hoje. E a minha mãe é Maria. Em outubro, eu estive na escola. A gente pesou Ana Luíza e mediu e fez os cálculos de acordo com o peso, a altura e a idade dela. E detectamos que ela estava acima do peso. Então, eu observei na educação física que ela tinha dificuldade de correr, de acompanhar a turminha, de fazer certas atividades. E encaminhei ela para o atendimento nutricional no ambulatório da UFTM. A UFTM é parceira nossa lá na Secretaria Municipal de Educação e ela está sendo atendida. A Graziella me ligou falando se eu queria, né? Eu falei, para entrar nesse programa, eu falei que era, que ela estava acima do peso, não podia nem correr, que cansava. Com as visitas que a gente tem feito, ela melhorou esse desempenho. Ela já participa mais das atividades, ela consegue correr, ela tem mais disposição. Ficou mais animada, né? Para fazer exercícios físicos, que ela não estava conseguindo. Ela está emagrecendo, se educou, a alimentação dela, né? Achei muito bom o programa. A Ana Luíza melhorou muito. A questão de perda de peso, ela é devagar, ela é gradativa, mesmo porque ela hoje está com 4 anos. Nós pesamos, no ano passado, 100% das escolas do município, 25 mil crianças. Esse acompanhamento, ele é bem amplo, então ele engloba tanto a parte da nutrição, como o odontológico, a fitalmológica. Minha família é tudo para mim na minha vida, né? Minha filha, meu filho. Ajudou bastante, eu só tenho que agradecer. Esse comunicado entre a escola com a gente, né? Foi muito bom, né? Ela passou por esse... está passando por esse processo aí de dieta, desse regime. Para nós, é bom, porque a família inteira está fazendo regime também, né? A história do câncer é tão antiga quanto a história da humanidade. Porém, agora, o câncer é um problema de saúde pública devido ao grande aumento de sua incidência. O Hospital Doutor Alengote, nesses seus 52 anos de história, tem procurado oferecer a toda a população o tratamento adequado, com a alta tecnologia, preparando o seu corpo clínico, porque o câncer tem que ser tratado por uma equipe multidisciplinar. Tem realizado, atualmente, mais de 300 mil procedimentos por ano e deverá se adequar a cada vez mais para atender as necessidades da nossa população, tanto local como de toda a região. Para isso, ele precisa contar com o apoio de todos. Ele já conta com o apoio de todas as esferas de governo, de toda a sociedade, de todas as empresas. E juntos nós poderemos fazer tudo de melhor para que as pessoas aqui tenham o seu tratamento do câncer. Não tratar o câncer em si, mas sim tratar a pessoa com o câncer. Conversamos com a Comissão de Justiça, Legislação e Redação. E agora, nós vamos acompanhar o trabalho da Comissão de Desenvolvimento Social, que para emitir o parecer no projeto, ela precisa ir em loco, visitar a instituição e somente assim emitir o seu parecer. Então vamos lá, gente! Já chegamos aqui no local onde a Comissão de Desenvolvimento Social vai estudar, vai conhecer o local, de onde ela vai partir o seu parecer. Já estou com o vereador Ismar e nós vamos entrar lá para conhecer o local onde a Comissão vai dar o seu parecer. Vamos lá, gente! Vereador, eu percebi que a Comissão tem o cuidado de trazer, inclusive, um fotógrafo junto com a equipe para registrar todos os momentos da visita. Por que a importância desse profissional junto? Olha, em primeiro lugar, porque está no regimento interno da Casa, né? E segundo, que a gente deixa tudo registrado, a gente visita todas as instituições que pedem para ser declaradas de utilidade pública no município de Uberaba. Tá, e chegando aqui, qual que é o trabalho que a Comissão tem que fazer? Qual que é a primeira coisa que vocês observam para emitir um parecer que ele vai ser aprovado lá no plenário depois? Olha, em primeiro lugar é avaliar a instituição, né? Se é uma instituição que presta serviços relevantes ao município de Uberaba. Nós temos, como exemplo aqui, Associação dos Profissionais de Propaganda. Temos o município de Uberaba, para a população ter noção, uma das maiores gráficas de Minas Gerais estão localizadas aqui. Temos aqui uma empresa que presta serviços ao Canadá. Então, essa é a relevância da Associação dos Profissionais de Propaganda do município de Uberaba. Tá, e o senhor troca uma ideia com o presidente da instituição, o que é que vocês conversam? A gente pede informação a respeito da Associação. O que a Associação desenvolve, o que a Associação vai desenvolver, quais os projetos que a Associação tem interesse em desenvolver, para que a necessidade dessa declaração de utilidade pública. Bom, agora nós vamos esperar que o projeto seja aprovado lá na Câmara, né? Junto com o parecer da Comissão de Desenvolvimento Social. Olha, tenho toda a certeza que esse projeto será aprovado por unanimidade, tamanha a importância dessa declaração de utilidade pública para a Associação de Profissionais de Propaganda de Uberaba. No programa de hoje, você conheceu quais são e como funcionam as comissões da Câmara. Nós acompanhamos duas delas, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação e a Comissão de Desenvolvimento Social. E no próximo programa, eu convido você a entrar em todos os departamentos da Câmara. Nós vamos conversar com cada diretor e eles vão informar para você o que eles fazem por trás dos bastidores. E se você quiser me ajudar a fazer um dos meus próximos programas, me envie um e-mail no por dentro, arroba camarauberaba.mg.gov.br. E se você quiser me ajudar a fazer um dos meus próximos programas, me ajudar a fazer um dos meus próximos programas. E se você quiser me ajudar a fazer um dos meus próximos programas, me ajudar a fazer um dos meus próximos programas. E se você quiser me ajudar a fazer um dos próximos programas. E se você quiser me ajudar a fazer um dos próximos programas. E se você quiser me ajudar a fazer um dos próximos programas. E se você quiser me ajudar a fazer um dos próximos programas. E se você quiser me ajudar a fazer um dos próximos programas. E se você quiser me ajudar a fazer um dos próximos programas. E se você quiser me ajudar a fazer um dos próximos programas.